Uma das minhas maiores preocupações é com a qualidade da informação e é por isso que eu leio o Imprensa, com C cedilha, um blog que se apresenta como alternativa à mídia monopolizada do Brasil e traz para nós informação de confiança. Esse mês, o Imprensa completa 10 anos de história e no dia 26 de janeiro estaremos todos juntos comemorando estes 10 anos de resistência e informação de qualidade.